O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, voltou a ter crescimento com a maioria de mulheres após quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, que atacou a educação e desestimulou a participação dos estudantes. Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, atuaram diretamente para incentivar os estudantes no Enem. Para falar com a gente sobre esta questão, nós conversamos agora com Ana Pimentel, que é deputada federal pelo PT de Minas Gerais. Deputada Ana Pimentel, tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer em recebê-la no Revista Brasil TVT. Muito boa tarde. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Uma alegria enorme e principalmente para a gente falar desse tema, que é um tema tão importante para o nosso país e especialmente para a juventude brasileira. Pois é, deputada. No governo anterior, além dos ataques constantes à educação, havia o desestimulo automaticamente e a descrença para que, de fato, os estudantes não tivessem acesso. Eu queria ouvir como que foi presenciar e ver o crescimento do Enem agora em 2023. Enem com M, diga-se de passagem. É, a gente precisa destacar primeiro que Enem é com M, no final. M de mamãe, que a gente gosta de falar. É importantíssimo. É uma alegria a gente perceber, identificar e reconhecer o que nós já dizíamos, que os governos petistas sempre investiram na educação. O Enem, como formulação, foi uma formulação importantíssima. Esse método de entrada nas universidades, eu queria reforçar, é um método que democratizou muito a entrada dos universitantes nas universidades públicas federais. É importantíssimo a gente destacar isso, porque a história do nosso partido, a história de defender a luta pela igualdade, a luta pela educação, pela educação pública. Esse ano nós tivemos, como você muito bem mencionou, 15% de ampliação das inscrições do Enem. E tivemos, como sempre foi, um respeito ao método de seleção, de entrada, da forma de se realizar a prova. Então, acho que o primeiro desafio nosso como governo esse ano, era de fato garantir o aumento das inscrições. E isso a gente fez, compromisso do presidente Lula, a Janja também se envolveu como primeira muito decisivamente, ela também teve um papel muito importante, e a gente chega a esse primeiro resultado, que é o resultado das inscrições. Por que eu acho o resultado das inscrições algo que deve ser comemorado? Porque o desincentivo, a participação do Enem nos anos anteriores, ele teve como consequência ao fato de muitos jovens deixarem de sonhar com educação, sonharem de entrar na universidade. Nós sabemos que isso aconteceu porque o governo Bolsonaro atacava a educação, atacava as universidades federais, atacava os professores diretamente, atacava também os professores diretamente, a gente precisa lembrar isso, retirou o orçamento das universidades. Então, os estudantes, principalmente aqueles que vinham de famílias mais pobres, de famílias da classe trabalhadora, deixaram de colocar a Universidade Pública Federal como uma perspectiva de vida. Quando a gente retoma o processo de construção do Brasil, pautado e sustentado na defesa dos direitos, da educação, a gente vê uma retomada de investimento das próprias famílias e da juventude de sonhar de entrar na universidade. Então, isso é sim um ponto importantíssimo da gente comemorar, reforçando a sua fala que eu achei fundamental nesse momento. E, deputada, queria agora trazer um elemento do pós-prova, que foi alguns parlamentares da bancada ruralista, principalmente, vieram a público questionar a isenção da prova, comentando, se posicionando, dizendo que havia ali na prova questões ideológicas de esquerda, mas que, na verdade, tinham a ver com o desmatamento, com a atuação de ações ilegais nas regiões de floresta. Mas, enfim, eu gostaria de ouvi-la sobre essa questão e como tem sido esse debate ali na Câmara dos Deputados. Olha, primeiro, eu acho importante destacar que, como é marca também dos governos pedistas, e quero destacar em especial na área de educação, nós respeitamos os processos que são estabelecidos e pactuados dentro das instituições públicas. O INEP tem uma atuação, inclusive, eu tenho a alegria de ser da mesma cidade do presidente do INEP, que é o Manuel Palacios, uma referência, uma referência na educação, uma referência em avaliação, uma pessoa que realmente conhece todo esse processo de seleção e de avaliação. Então, o INEP seguiu todos os preceitos que estão estabelecidos para a realização de provas. É importantíssimo respeitar o corpo docente que está responsável para a realização das provas. E esse corpo docente, ele também é selecionado de maneira pública. Portanto, todos os procedimentos foram adotados respeitando o Estado Democrático de Direito, com pautado e sustentado, no republicanismo, com editais públicos, e o INEP respeitou todos esses processos. Então, essa prova, ela é realizada a partir de todo esse procedimento. No meu entendimento, falando aí do conteúdo das provas, eu acho que quem politiza é, na verdade, a bancada do agronegócio, que eu prefiro identificar e caracterizar de outra maneira. Para mim, é bancada ruralista, não é bancada do agronegócio. Porque quem polariza com a concepção dessas questões não é o agronegócio, é a bancada ruralista. Inclusive, me surpreende eles entenderem isso como uma crítica ao agronegócio. Não é uma crítica ao agronegócio. O que está sendo colocado pelas questões são dados e fatos históricos que eles são incontestáveis. Ou no nosso país, os agrotóxicos foram liberalizados nos últimos anos, e a gente pode caracterizar com chuva de veneno, podemos. O que aconteceu sob o governo Bolsonaro foi uma ampla aprovação de uso de agrotóxicos. E esse uso de agrotóxicos tem sim, e os dados são consistentes, feito uma chuva de veneno no território nacional. Ou desmatamento numa realidade que o nosso governo está tentando combater, mas foi uma realidade no nosso país, e que inclusive o fato do desmatamento no Brasil ter se tornado um escândalo internacional, foi um dos elementos muito importantes. Na nossa campanha no ano passado, o diálogo com a população, fez a população brasileira escolher outro projeto político. Então, isso não é ideológico. Caracterizar o processo que existe no país de avanço dos usos dos agrotóxicos, de desmatamento, isso não é ideologização. Ideologização é não querer debater esses fenômenos e esses fatos. Isso é que é ideologização. E isso não significa dizer que no Brasil a gente não deva ter produção mecanizada, produção intensiva de alimentos. É importante, desde que respeite o meio ambiente, e que essa produção não seja sustentada em agrotóxico, porque o agrotóxico, inclusive, sou de uma região, sabe, Ana, que nós somos Xará, aqui na zona da Mata Mineira, que é uma região, uma parte dessa região também tem produção muito intensiva de alimentos e sustentada em agrotóxico. E nós já identificamos como isso tem aumentado os casos de câncer nessas cidades, só nessas cidades, quando a gente compara. Então, esse é um processo grave e que, felizmente, os professores que formularam a prova estão colocando esse tema para a juventude brasileira entender, para ver, inclusive, como que a juventude brasileira tem compreendido esse processo. Então, em síntese, para mim, quem ideologiza é a bancada ruralista. E, deputada, ainda sobre o Enem, na fala anterior, quando a senhora falou do importante processo, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, sobre a democratização do acesso aos estudantes, que no governo anterior foi muito atacado e muito questionava-se o tempo todo, e fora os ataques contra o desrespeito a investimentos, né? Mas a senhora é muito ligada à educação também, e eu queria lhe ouvir sobre esse projeto aprovado, que diz respeito também à democratização de escolha de reitores nas universidades pela população acadêmica. Ah, esse projeto, ele foi aprovado na Comissão de Educação, teve a relatoria do deputado Patrus, também mineiro, ele foi apresentado a partir de uma pactuação com as entidades, de debates ambos dos últimos anos. Nós acompanhamos nos últimos anos o que aconteceu com as eleições para a reitoria nas universidades. Muitas das reitorias fizeram a sua consulta, tiveram seus nomes escolhidos, e o ex-presidente da República, ele não só, não nomeou ninguém da lista tríplice, como colocou interventores. Então, nós tivemos várias universidades com interventores. O que o projeto de lei, que foi de autoria do deputado Patrus na Comissão de Educação, e foi aprovado lá agora, eu sou relatora na CCJ, esse projeto é terminativo na CCJ, o que ele modifica e que vai ser decisivo para garantir a autonomia das universidades, é que a consulta que é feita internamente nas universidades, automaticamente o presidente da República deverá nomear o primeiro candidato, ou seja, aquele que sair vitorioso no processo da consulta interna, o presidente da República terá que nomeá-lo. Isso é um ganho muito significativo para as universidades, porque de fato é o reconhecimento da autonomia universitária para decidir com os seus representantes máximos, com os seus dirigentes máximos. E a gente precisa lembrar que a autonomia universitária é um preceito da Constituição Federal, e que até esse momento vinha sendo muito desrespeitada pelo governo Bolsonaro. Então, esse projeto, o que ele faz é construir uma estabilidade e não deixar que a escolha dos reitores seja ao acaso da orientação ideológica do presidente da República, porque nós sabemos que o nosso presidente, ele respeita a autonomia das universidades, mas outros presidentes, como é o caso do Bolsonaro, mas precisamos nos lembrar que o Fernando Henrique Cardoso também não nomeou os reitores que foram escolhidos, a prefeita Margarida Salomão aqui de Juiz de Fora, que já foi reitora, eu vou lembrar esse caso, porque ele já ficou assim um tempo na memória dos brasileiros. Na época do Fernando Henrique Cardoso, ela chegou a ser escolhida pela comunidade acadêmica e ele não a nomeou. Então, não foi apenas o governo Bolsonaro que fez isso. A direita brasileira, nós sabemos que tem essa marca do autoritarismo e de não respeitar a democracia. E, nesse momento, esse projeto vai ser fundamental para a gente garantir estabilidade e o respeito à autonomia na decisão das universidades para escolher os seus dirigentes. E a gente tem dois minutinhos finais, deputado. Eu vou pedir licença para trocar um pouco de assunto, mas eu acho importantíssimo a gente falar também. Bem, a senhora, assim como outras parlamentares mulheres, vem sofrendo ameaças anônimas, sendo vítima de violência política de gênero. O Estado de Minas Gerais é um Estado que tem uma legislação específica para lidar com a violência política de gênero, mas, ao que parece, a senhora sendo vítima, neste momento, dessa violência, assim como outras colegas suas, me parece que ainda há muito que se avançar nesse debate. Então, queria aproveitar e ouvir a senhora sobre essa situação e esse lugar de mulher na política e por que tanta violência contra as mulheres nesse lugar de atuação parlamentar. Ah, muito obrigada pela pergunta. No Estado de Minas Gerais, de fato, ao que tudo indica, é um dos Estados em que tem sido mais forte esse ataque às mulheres. Nós temos uma bancada de deputadas estaduais grande, inclusive do Partido dos Trabalhadores, e todas têm sofrido violência de gênero. Todas, sistematicamente, como você muito bem colocou. E, no meu entendimento, essa é uma reação muito forte ao aumento da nossa participação e da nossa presença nos espaços públicos. A nossa sociedade, historicamente, retira as mulheres da participação pública, da participação política. Historicamente, o lugar das mulheres foi colocado como espaço do ambiente privado, do doméstico, do cuidado, inclusive colocando as mulheres com a tarefa do cuidado, lembrando a questão do Enem também, mais uma vez, tão importante de ser colocado, como o fato das mulheres serem, ainda hoje, quase que exclusivamente responsáveis pelo trabalho de cuidado na nossa sociedade, faz com que as mulheres tenham menos oportunidade de atuar politicamente, de exercer uma função pública, um papel público. Então, esse componente, historicamente, aprisionou as mulheres em trabalhos que são trabalhos domésticos, de cuidado. Nós defendemos que o trabalho de cuidado é fundamental e deve ser valorizado e compartilhado por homens e mulheres e assumido como atribuição do Estado brasileiro. Por isso, o nosso governo, agora, inclusive, está defendendo uma política nacional de cuidados. É um avanço muito importante. E como nós, mulheres, e o nosso partido foi muito importante para construir mais mulheres na política, temos ousado a sair desse lugar e fazer esses debates públicos, o que nós percebemos é que, sistematicamente, é como se fosse um corretor. A aplicação, essa violência, é uma tentativa de corrigir, dizer assim, olha, esse lugar não é seu. Volte para a cozinha. Volte para o seu lugar. Contorte-se de outra maneira. E eu acho que essa é uma reação que tem acontecido, que é muito incentivada pelos bolsonaristas, pela ultradireita radical no nosso país. E nós precisamos dar visibilidade ao tema, no meu entendimento, quero agradecer muito a sua pergunta, que a gente precisa dar como resposta construir mais mulheres. Porque quanto mais mulheres nós construímos e quanto mais a gente naturaliza que o espaço da mulher é o espaço onde ela quiser, inclusive o espaço da política, a gente vai desconstruindo a violência de gênero, essa forma de excluir as mulheres dos espaços políticos. Só para concluir, que eu acho que também é importante, os militantes de esquerda, de uma maneira geral, têm sido muito atacados, né? As mulheres têm sofrido mais violência, mais homens, a população negra, as pessoas negras também. Então, é importantíssimo a gente fazer essa denúncia, o nosso país é campeão de morte de defensores de direitos humanos. Nós não podemos naturalizar, é importantíssimo a gente dizer que atuar politicamente, respeitar a divergência, respeitar a democracia, respeitar o controverso, as diferenças, posições, é um projeto petista, a gente sempre defendeu, nós sempre fomos tolerantes, nós sempre defendemos a diversidade, nós sempre defendemos, inclusive precisamos nos lembrar que o PT surgiu exatamente nesse contexto de redemocratização do Brasil, né? Defendendo que era possível sim construir um projeto de país sustentado na democracia, na diversidade e na defesa dos direitos humanos. É por isso que eu tenho tanto orgulho de fazer parte desse partido, por essa história, que é uma história que vem da redemocratização e ao mesmo tempo pela capacidade do nosso partido de se reinventar e de, portanto, se atualizar, colocando novos sujeitos políticos no cenário político, público, como mulheres, negros e negras, população LGBTQIA+. E eu acho que é por isso que, às vezes, o PT incomoda tanto a outra direita, porque nós ressoamos o que tem de melhor, de mais avançado e de mais interessante da sociedade brasileira. E aqui fica nosso sentimento de solidariedade à senhora e às parlamentares todas que sofrem esse tipo de violência e é nosso papel buscar expor cada vez mais o que vem acontecendo para que as pessoas também tomem consciência de todo esse processo para que se chegue a uma solução, né? Conversamos com Ana Pimentel, que é deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Minas Gerais. Conversamos aí sobre o Enem, mas também sobre essa triste realidade da violência política de gênero. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Fica a minha solidariedade e admiração com vocês, jornalistas, que também são muito atacados de maneira desrespeitosa. Muito obrigada, muita admiração e até a próxima, que seja muito breve. Abraço. 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 Abraço.